Olá! Tá escuro, peraí. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Seja de casa, bora mais um vlog. Hoje é aqueles vlogs experimentando sabão, lavando roupa. Vou criar aqui um quadro aqui no canal, lavando roupa nas casas dos outros. Vou lavar roupa e vou usar o meu UAU. Muito cheiroso. Amo esse sabão, muito cheiroso. Ih, já tô falando que eu gosto, né? Mas vou te mostrar como é que ele é dentro, né? Porque às vezes você vê a embalagem e você não sabe, né, o que vem dentro. Você não sabe se vale a pena comprar. Então vou te falar hoje as minhas considerações sobre o sabão UAU. Lava roupa líquido. Ele é de 3 litros. Eu vou mostrar ele aqui, vou virar aqui pra te mostrar e vou colocar a roupa na máquina. Tô na casa da avó Cristina, vim lavar roupa aqui. O sol está maravilhoso. Já era pra ter começado a lavar roupa. A gente ficou conversando, almoçamos e eu vou começar só agora. Vou colocar a roupa na máquina e vou te tratar comigo nesse vlog. Bora! Cuida! Olha só. UAU inglesa. 3 litros. Remove manchas na primeira lavagem. Perfume exclusivo. Eu já usei. Tá na metade já. E eu estou amando. E vamos ver nas roupas se ele realmente tira as manchas. Vou te mostrar, né? Porque eu já sei. Mas eu vou te mostrar nessa lavagem. Bora! Cuida! Trouxe esses dois sacos de roupa pra lavar. Nem parece que eu lavei roupa lá na praia esses dias, né? Pois é. Já tem esse monte de roupa aqui. Vou colocar aqui no chão pra separar e já começar a lavar. O mundo está vivendo tempos onde a beleza é o que importa. A graça é o dinheiro. A formosura são as joias. A virtude não importa. Tá bom, vai. Ó. Vou colocar uma tampa dessa. Essa máquina tem 8 quilos, tá? Olha só. Ele é uma coisinha meio rosada. O cheiro dele é muito bom. É melhor azul, né, não? É melhor azul, né, não? Caiu aqui e parece que é azul. Eu não sei onde botar nessa máquina. Não sei se é aqui. Aqui tem o lugar da maciante. O lugar do sabão tá bem sujo. Tem muito sabão. Vou botar aqui, amiga. Eu vou botar uma e um quarto. Pronto. Usei essa tampinha mesmo. E agora vamos lavar as roupas. Mas a mulher virtuosa abre a mão ao aflito E ainda a estende ao necessitado Essa será louvada diante do Senhor Pois ela o teme e o adora com amor Eu farei a diferença nessa geração Pois é, mulher virtuosa Três dos finais do meu sabão de hoje. Me dá livrar o sabão? Tá todo mundo aqui na plateia. Nesse quintal maravilhoso. Ó, amor, tá feio desse jeito. Vem aqui. Esse quintal já foi muito usado. Foi amor por nós. Vai lá. Olha ali. Vamos fazer esse sabão. O que você achou do cheiro? Cheirou. Só vai mateu. O cheiro! Amiga, é muito bom. Muito bom. Muito obrigada, amiga. Que nos deu de presente esse sabão. Deus te abençoe. Amei lavar as roupas com ele. Amo lavar roupa no quintal. Você sabe, né? Tem mais espaço, tem vento, tem sol. Né, Luíde? É. Já lavei muita roupa nesse quintal. Oi, Luíde. Luíde, tá aqui? Oi, Luíde. A gente morava aqui vizinha e minha avó. Dá tchau pro vlog. Dá tchau pro vlog. Então é isso. Se você gostou desse vlog, lavando roupa com o meu sabão, uau. Deixa o seu joinha. A bunda aqui também. Se inscreve no canal. Eu vou fazer parte da família. E a gente volta nos próximos vlogs. Temos novidade, né, amor? Qual? Daqui. Vou contar no outro vlog. É, a novidade eu acho que não é. Vai dar certo, vai dar certo. Fica por aqui que temos novidade aqui nessa área, nesse local. Ninguém sabe se vai dar certo, né? Vamos. Novidade pra mim é quando uma coisa tá fácil concretizar. Não, amor. Estou sentindo que está chegando uma novidade pra tua vida. Então é isso, amiga. Lá eu vou bem. Eu sempre falo bem, né? Mas no dia que eu tiver o sabor que eu não gostar, eu falo. Mas assim, o cheiro é bom. Não é muito forte. De pronto. Vou fazer assim um geralzão. De todos que eu já mostrei aqui. Já mostrei o Omo. Já mostrei o Tixa. O rosa, né? E tô mostrando esse agora. O que pra mim tem o cheiro... Ah, eu mostrei o Lavanda também. Tô com medo que eu não mostrei pra mim. Oi? Eu mostrei o Omo, mostrei o Lavanda, mostrei o Tixa e esse aqui. De todos que eu já usei, o que eu mais gostei do cheiro foi desse aqui. Porque é um cheiro mais suave. Não, amor. Tá errado. De todos sou eu o mais suave. Não, amor. Tu é forte. O cheiro mais suave, assim, que você passa na roupa e fica aquele cheirinho de flores. Ele é de flor? É, ele é de flor. Ele é de flor, mas é aquele... Porque, assim, o Lavanda, ele tem um cheiro bem forte. É um cheiro doce, mas forte. Esse aqui não. É um cheiro bem, assim, bem suave. Tipo, assim, aquele cheirinho de cama mesmo, lavado. Não é aquele cheiro forte de perfume. Então, aí, se você gostou, deixa o teu joinha, se inscreve no canal. Se você gosta desse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo. Quanto está na sua cidade esse sabão? Comenta aqui embaixo se você souber. Se você já usou ele, me diz se você gosta. Se você nunca usou, também comenta que é muito importante pra que eu volte a fazer vídeos com esse tema, tá bom? Lavando roupa com o meu sabão da vez. Cuida, amiga. Tchau. Tchau, tchau, amor.